Vê, Sarlau, o que foi que aconteceu? O que aconteceu é que nós, quanto Terreal, eu dirigente da Terreal, nós adquirimos uma propriedade em 2010, na mão do senhor Mário Serqueira de Oliveira, e pagamos essa propriedade de acordo com o combinado. Porém, ele ficou nos entregado livres e embaraçados dia 28 de agosto de 2010, mas foi pedindo, pedindo para aguardar mais um pouco, e terminou trabalhando na propriedade, gastamos na época calçamento, iluminação, praças ecológicas, fizemos toda uma infraestrutura e desmembramos, inclusive, da parte superior plano, alguns terrenos para terceiros. E dia 28, repetindo, dia agosto de 2010, era para ele nos entregar só a casa sede que ele estava, que o resto já tinha sido entregue. E daí foi ficando, 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 conversando, pedindo, e o resultado é que ele está lá até hoje, e hoje ele se diz dono de tudo, inclusive, criando situações, ameaçando bravatas e coisas com as pessoas, inclusive comigo e com a Terreal. Só que, entramos na Justiça, esse processo foi concluso em 2000, quero, nesse momento, conclamar que a Justiça tome providência, que julgue esse processo, um processo que foi concluso em 2015, em Conceição do Jacuip, e até hoje não foi julgado, envolvendo situações graves, e que o Tribunal de Contas, nesse momento, eu conclamo para que evite, não da nossa parte, situações como essa, que hoje eu tive o ar por pouco e não morri. Então, a situação é muito séria, eu estive lá hoje de manhã, para tirar umas fotos que o senhor doutor advogado me pediu, e eu apenas tirei a foto, quando eu estava tirando a foto, ele veio, juntamente com o filho, me agredindo, quebrou o carro, que aqui está a minha situação, me agredindo de todas as formas, e por lá eu tive que sair, finalmente, para não morrer, para não morrer, eu tive que sair quase correndo, onde as pessoas viram, e eu tenho vídeo, e eu tenho gravação de áudio, que prova tudo isso. Muito embora, ele está dizendo, que disse que eu fui agredi-lo, e que eu estava de arma em punho, mas, a verdade, a verdade, é assim que foi construído o processo, a defesa dele da justiça, em cima de calúnias, mentiras, faças, todo tipo de engodo e de artimanhas, esse processo, a defesa dele, isso está justamente assim. Mas, a verdade é uma só, eu tenho prova, de tudo que aconteceu, e tudo que vem acontecendo, está tudo pago, nós não devemos nada, e agora, desse ato, que estamos aqui na delegacia, tomando as medidas, as devidas medidas, todo tipo de agressão, todo tipo de ofensa, mas nada nós estamos, nem vamos responder, nem revidar, a não ser diante da lei. Continuamos acreditando na lei, e é através dela, que nós queremos justiça. Então, esta é a situação. Você estava dentro da área, da cerca? Não, nós, tem calçamento, a propriedade é nossa, tem calçamento, tem iluminação, jardim, plantio, tudo nós fizemos, e nós estávamos, ele continua na sede, lá dentro da casa da sede, nós, eu não encosto, e não iria encostar. Inclusive, antes, eu buzinei, para que vizinhos ouvissem que eu estava ali, justamente pensando de ele não vir com armações. E vizinhos sabem que teve um carro buzinando, buzinei antes, bem distante da casa dele, tirei as fotos, e quando eu vou saindo, eles vieram, me aguentem, e eu tenho um áudio que eu posso passar, se assim você, quanto imprensa quiser e desejar. Ok, obrigado.